E no próximo dia 11, a nossa queridíssima Sandra Dualib estará lançando o seu terceiro CD, Receita, lá no Teatro da Caixa. E a Jamine Reis foi conversar um pouquinho com a senhora, que nos contou um pouco mais da sua apresentação. Olá pessoal, Vida Candanga está aqui na casa de uma das principais referências da música popular brasileira, Sandra Dualib. Vamos ver se ela está aqui? Sandra! Sandra! Gente, cadê a Sandra? Sandra! Olá! Boa tarde, como é que você está? Boa tarde, super feliz com a visita de vocês. Prazer todo nosso, que clima gostoso que já está aqui dentro. Então, especialmente pra vocês. Obrigada, viu? Nós somos especiais. E são mesmo. Posso me achegar? Por favor, por favor. Gente, que delícia. Estamos na casa da Sandra Dualib e vamos ter novidades exclusivas aqui pra vocês. Então, vamos lá? Sandra, e a sua casa já é inspiradora, né? Aqui tem um clima maravilhoso. Como é que surgiu a sua paixão pela música? Então, eu costumo dizer que foi na vida intrauterina. Eu acho que quando mamãe me gerava, cantou tanto pra mim, meninou tanto, que eu já saí cantando e não falando. E você tem grandes parceiros aí durante toda a trajetória da sua carreira e agora no seu novo CD. Como surgiu esses grandes amigos? Então, na realidade, a música fez parte da minha vida como ouvinte, pro meu deleite, como hobby. Eu tornei-me cantora profissional em 2005. Então, eu diria que eu ainda sou meio fresca, né? Tô só com seis anos aí de profissão. Mas já tô no terceiro CD e encaro essa profissão com muita seriedade. E eu tenho grandes amigos no meio artístico. Zé Luiz Maziotti, Simone Guimarães, Leni Andrade, Claudinha Telles, queridíssima, e Jane do Boque, Leila Pinheiro, minha amiga de infância lá de Belém. E também isso facilita, não é? A gente transitar no meio artístico. E como estão esses seis anos de carreira, Sandra? Jamília, eu posso te garantir que eu me sinto extremamente feliz e gratificada. Eu já gravei três CDs, né? Eu vou lançar agora o terceiro CD, no dia 11 de novembro. Tenho o prazer de começar por Brasília a minha turnê. É um presente pra mim e pro meu fã-clube que aqui mora. E lancei em 2006 o primeiro CD do princípio, Ao Sem Fim, que já foi um presente de cara, que eu concorri ao Grammy Latino, né? Em 2007. Então, foi muito legal. Eu cantei clássicos da MPB e cantei algumas músicas inéditas naquela ocasião. Mas eu lembro que eu gravei Vinícius de Moraes com Pichiguinha, que é Mundo Melhor, que é uma música que está sempre presente no meu repertório. Eu gravei Ivan e Vitor, uma música linda que eu amo, que é Doce Presença. Eu gravei Simone Guimarães com Antenobogé. Coisas mais antigas e mais modernas. Compositores consagrados e outros menos conhecidos. Mas o que é importante é que a música me emocione. Senão não entra. Sempre. E era justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar. Como que a Sandra fez para escolher músicas, lá da década de 50 até os dias atuais? Como é que foi o processo de escolha dessas músicas? Deixa eu só passar pelo CD do meio que a gente pulou. Então, a gente falou do primeiro, de 2006, do princípio, Ao Sem Fim. E em 2008 eu gravei A Bossa no Tempo. Convidei a Sely Curado para estar comigo. Ela faz algumas participações, algumas canções. Nonato Buzar também, que é meu primo, grande compositor. E, nossa, Nonato está no Rio há anos. Ele também é maranhense. E foi um disco muito bem aceito, muito bem aceito. As pessoas estão carentes, saudosas da Bossa Nova, né? E lá nesse CD, inclusive, eu gravei a minha primeira composição. Bom, e agora? Para esse novo CD, é um CD dos sonhos. Eu digo que eu não estou gravando um CD, eu estou realizando um sonho. Era meu sonho fazer um CD de voz e piano. Eu fui aluna do Conservatório Carlos Gomes, em Belém do Pará, de piano, de piano clássico. Eu comecei na música aos 5 anos e saí do Conservatório aos 15, quando fui estudar para fazer vestibular para odontologia. E aí, eu guardei esse desejo no meu coração. Quando eu convidei o Leandro agora, já nesse ano, eu já vinha namorando o Leandro. Leandro, vamos fazer um trabalho. Entrei no projeto ali, outro acolá, não estava tendo sorte. Bom, e agora, com ou sem sorte, eu fui gravar, gravamos o CD. Ele topou o desafio. E é um sonho, é um sonho escutar o CD, ouvir essas 14 músicas interpretadas por mim e por ele. Ele me leu com uma facilidade, ele me entendeu, ele entendeu cada canção, o que eu queria dizer, de que forma eu queria interpretar. E a gente ainda teve um auxílio muito legal da minha irmã, da Márcia Forte, que mora em Belém, mas está super presente na minha vida, minha parceira. E ela, vamos fazer essa uma levadinha de bolero, vamos fazer essa um blues. E assim fomos criando os arranjos e eu acho que o CD está bem bonito, vai ser uma surpresa bem, bem legal, bem legal. Entre o colo, a vitról e a fumaça, que é o ator e do meu abandono, e que caiu desgraça. Então, aí acaba a gente pulando também uma etapa. Eu já contei para vocês que eu sou dentista. Ou fui. Eu acho que eu sou dentista, né? Eu só não exerço mais. E depois de nove anos, eu cansei um pouco da odontologia e queria mexer com coisas que dessem mais prazer. E aí eu fui para a agência de turismo. Eu montei a Dualib Tour, aqui em Brasília, e com ela fiquei nove anos, quase dez anos. Então, eu também fui empresária. Administrava os meus negócios. Na odontologia eu fiz duas pós-graduações. E quando empresária, eu disse, gente, eu tenho que estudar administração, não é possível? E aí, eu já estava com seis, sete anos de empresa, eu fui fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, de gestão empresarial. Foi maravilhoso. Realmente, eu me sinto, assim, muito beneficiada com o conhecimento que lá adquiri. Mas foi engraçadíssimo, porque a primeira coisa que eu fiz foi fechar a agência. É nas horas em que a noite faz frio E a lembrança ao castigo me arrasta Solidão é o carrasco sombrio E a saudade a ver castor Mas eu queria mesmo era cantar, né? Eu acho que já estava latente demais esse meu desejo de gravar, de cantar. E as pessoas que conviviam comigo à época, sempre me cobrando. E eu tinha recém feito, em 2004, participado do CD do Antenor Bogé. É um CD lindíssimo, chamado Peregrino. E é um CD quase autoral, em que ele convida vários parceiros. Ele faz duetos. E me convidou para participar do Antenor. Está louco? Eu não era profissional. Como? Talcione, Rita Ribeiro, Mariana de Moraes. Não, você tem que... Mas Antenor... Bom, resumo. Eu topei Jamile. E foi maravilhoso. Eu realmente fui muito benquista, muito bem aceita pela mídia. Aceita pelo público nos shows. Eu estive em todos os shows. Se foram seis, eu acho que no Brasil, de lançamento do CD. E no final tinha fila de pessoas para me cumprimentar. E aí eu acreditei, naquele momento de que eu era verdadeiramente uma cantora. Gente, ela precisou acreditar, gente. Com a voz dela só falando, já arrepia. Ela precisou acreditar, viu? Mas é verdade. E aí, então, em 2005 eu larguei tudo. E tive o Sérgio, a Márcia, minha irmã. Meus grandes incentivadores. Eu larguei tudo e fui gravar. Fui para o Rio, fui gravar o primeiro CD. Bom, e aí foram três CDs. E agora estamos comemorando o terceiro CD. Eu me produzo, eu me organizo, eu tomo conta de mim mesma, da minha carreira. Sandra, então você realmente acha melhor que você, no comando da produção do seu CD, do seu figurino, é realmente melhor para você? Olha só. Eu não vou te dizer que é melhor ou pior, né? Eu não faria esse julgamento. O que eu posso te dizer é que hoje, nesse momento, se faz necessário. Eu sou artista independente, é uma ralação, né? A gente batalha muito. E com uma experiência de vida adquirida. Ano passado eu tive a felicidade de ser vestida pelo Marcos Barosi, que é um grande estilista daqui. Agora, para o meu próximo show, o Roberto Risky e o Emerson, que é o estilista dele, me presentearam com o meu figurino. E eu acho que vocês vão gostar, né? É uma peça belíssima de roupa. Eu fiquei muito feliz com esse presente. Então eu tenho conseguido pessoas maravilhosas no meu caminho que estão me ajudando a construir. Para esse espetáculo, agora do dia 11, quem está fazendo a direção artística é a Miriam Virna. A Miriam é uma amadíssima. É uma artista de Brasília que já está no Rio. Pessoal, a Sandra, ela está aqui em Brasília há 29 anos. Como é que é lidar com essa paixão toda por essa cidade inspiradora? Então é tão grande a minha paixão por Brasília que eu compus a minha primeira composição em parceria com a Márcia, minha irmã. Foi Onda do Ar, que eu gravei no segundo CD. Eu estava no parque, é um dos lugares que eu mais gosto. Eu gosto da chuva e gosto do sol, gosto da lua, mas às vezes a chuva me atrapalha justamente porque eu quero ir para o parque. E o parque com chuva não combina. Mas é um dos lugares meus prediletos. E lá eu estava quando compus Onda do Ar, que é uma canção em homenagem à Brasília e aos 50 anos da Bossa Nova. Então agora, pessoal, a gente vai conhecer o cantinho favorito da Sandra, onde ela se concentra para compor, para estudar. Leva a gente lá, Sandra. Um bom prazer. Por favor. E é aqui nesse cantinho que eu componho, que eu escrevo, que eu tenho aula de música, de canto, que eu tenho fono. E como é a preparação, assim, o seu dia a dia? Até porque são 14 músicas, você deve estudar cada uma delas. Estudo o repertório inúmeras vezes por dia. Estudo com letra, estudo só com o BG, estudo só o texto, leio a letra da canção. Sandra, foi um prazer estar aqui com você. Sucesso. Lembrando para o pessoal que o lançamento do CD Receita, de Sandra do Ailibe, vai ser na sexta-feira, dia 11, às 20 horas. Isso. No Teatro da Caixa Cultural, às 20 horas. É um lugar maravilhoso, o teatro é maravilhoso. Tem um super estacionamento. Aliás, o meu grande abraço, pessoal da Caixa, que está nos recebendo lá com muito carinho. É o CD de voz e piano, portanto lá será reproduzido o que está no CD, eu e o queridíssimo, talentosíssimo Leandro Braga. Eu espero por vocês no dia 11 do 11 de 2011, às 20 horas, no Teatro da Caixa. Lembrando também que lá a gente vai ter a honra de adquirir o CD. Claro, vai estar lá na recepção, não só a Receita, mas também a Bossa no Tempo e do Princípio ao Sem Fim. E eu vou ficar muito feliz com a presença de todos vocês, desses telespectadores maravilhosos. E aproveito para agradecer também o Vida Candanga e a TV UNB. Eu adoro, sou super fã do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E eu acho que é isso sim, vocês dão espaço para nós, artistas independentes, cidadãos de Brasília, moradores da capital, estarmos na mídia. Muito obrigada. É isso aí, gente. O Vida Candanga super especial hoje com Sandra do Aelib. Sandra, um beijo, sucesso. A gente torce por essa mulher, sempre. Mas peraí, você acha que a gente vai embora sem ter uma palhinha da Sandra? Sandra, por favor, é todo teu. Então eu vou dar uma palhinha da canção A Receita, que dá nome ao CD. E na realidade ela dá os ingredientes para se fazer uma boa canção. Para fazer canção, junte uma dor e um violão E se não bastar uma saudade De alguém que passou na mesma estrada e que partiu A carregar dois corações E se essa canção nada fizer a quem cantar E se a mesma dor ainda insiste em torturar Com a mesma saudade E o Vida Candanga fica por aqui Mas vocês acompanham a gente durante a semana pelo www.videcandanga.com E também no canal 6 da Neste pela TV UNB Um beijão E até a próxima Entre o colo, a vitrola e a fumaça Que é o ator e do mel abandono E que cai o desgraça É nas horas em que a noite faz frio E a lembrança ao castigo me arrasta Solidão é o carrasco sombrio E a saudade a ver castigo Se eu cantar a alegria sai falsa Se eu calar a tristeza começa Eu prefiro dançar uma pausa Que ouvir uma peça Eu prefiro dançar uma pausa 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 Eu prefiro dançar uma pausa